Bora pra análise sem spoilers do filme Força Bruta E esse é um filme cheio de ação, cheio de violência E aqui com bastante humor que é protagonizado pelo Don Lee E aqui é uma história bastante assim de investigação né A gente vê aqui a polícia coreana indo pra Vietnã ali pra investigar um caso ali E perseguir um criminoso extremamente perigoso E o diferencial aqui desse filme é que esse policial coreano Ele usa assim a força bruta aqui Mesmo estando fora da Coreia, mesmo estando no Vietnã Ele usa assim a porrada pra resolver tudo É um filme que ele segue bastante uma fórmula assim do gênero né Uma fórmula de filmes de ação que a gente já viu em vários e vários lugares né Então considerando isso é bom a gente saber que o filme ele segue um padrão bem conhecido É do policial bonzinho ali que vai contra o sistema pra resolver o caso E o grande diferencial desse daqui né Que além de vários elementos ali de comédia e o carisma do próprio personagem Ele resolve tudo realmente na força bruta Todos os casos aqui ele resolve com os punhos É realmente o filme ele assume uma contundência bem maior quando esse personagem tá em cena É e sem contar que o filme ele vai em vários momentos aqui pra um lado de humor né Uma comédia assim no estilo bem galhofa assim Ele até beira um pouco aquele esquema dos trapalhões aqui no filme Então o filme ele tem esses dois lados de ação frenética e também de comédia E há um exagero bem grande aqui tanto assim no roteiro as próprias cenas de ação E também ali nas atuações são bem exageradas Eu vou dizer que esse exagero ele em vários momentos funciona no filme né Porque os personagens eles são caricatos mas pra um lado positivo Eles tem um carisma assim Então esse exagero funciona mas em alguns momentos ele acaba indo pra um lado um pouco exagerado Um pouco pastelão nesses momentos de alívio cômico É não dá pra levar o filme muito a sério ele viaja bastante e tem assim situações bem mirabolantes É algumas soluções até são um pouco bobas aqui né bem previsíveis Elas vão até um lado um pouco de resoluções infantis no filme Até porque ele não tem muito essa preocupação de ser um filme que se leva muito a sério Um vilão mesmo é bem caricato assim Mas dentro de todo exagero que o filme apresenta ele coube direitinho É e o filme por outro lado ele tem um aspecto que é de bastante violência E algumas cenas são extremamente pesadas pra esse lado da ação assim Um personagem agredindo o outro então até nos causa uma estranheza em alguns momentos É exato porque ele tem assim esse clima bobo quase infantil em algumas piadas e resoluções No entanto ele traz algumas cenas de violência bem contundentes Então assim acaba ficando assim meio de estoa E antes de continuar esse vídeo já se inscreve no canal E clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais A gente tem assim, tem Instagram, tem Discord Então todos estão na descrição aqui do vídeo, todos os links E bora dar like aqui nesse vídeo também Quero lembrar vocês que vocês podem também se tornar membros apoiadores aqui do Budog Nerd Com isso tem acesso a benefícios exclusivos aqui do canal E o diretor é o Lee Sang-Yang Que ele acabou fazendo um filme bem frenético Com cenas de ação assim que não param A gente não tem muito respiro Ele é um filme bem rápido É aquele tipo de filme que a gente fica na ponta da cadeira A gente não vê as horas passando ali E o filme ele tem bastante lutas As lutas são bem coreografadas Eu acho que é um trabalho muito bom da direção nesse aspecto O filme ele realmente não para Inclusive tem um momento ali do filme Com um plano sequência ali numa luta Que é bem difícil de gravar Essa cena ali é espetacular Ela é toda ambientada ali num ambiente fechado E a gente vê que a câmera vai passando ali pelos ambientes Pelos quartos diferentes da casa Os atores ali vão se estapeando Vão fazendo aquela coreografia de luta Tudo isso sem cortes Aparece um voando em cima da mesa O outro desmaiando no soco Assim é uma grande loucura Que aliás ficou muito boa de acompanhar E o destaque de atuações aqui Eu acho que a gente tem que falar bastante É do Don Lee Que ele é um cara que dá um show aqui de carisma Realmente ele rouba toda a atenção do filme Ele consegue fazer a gente se afiçoar muito rápido ali ao personagem Que é aquele brutamontos grandalhão Assim bruto Mas com um coração super mole Então assim a gente realmente gostou muito desse personagem E aliás né Muito responsabilidade do Don Lee Esse filme dá certo também né Porque o filme ele poderia ser muito brega né Ele tem um lado bem violento de luta E por outro ele tem um lado bem pastelão Assim de uma comédia bem zorra total Mas o carisma ali do Don Lee Faz ele circular bem por esses dois estilos de filmes né E a classificação indicativa aqui desse filme é de 16 anos Esse aqui assim resumindo Ele é um filme bem divertido Com muita porrada ali Com assim Algumas cenas muito mirabolantes Que vale bastante assistir Então a gente recomenda esse filme Pra galera que curte esse estilo de filme de ação assim Com bastante porrada E alguns toques de comédia também E esse aqui é um filme distribuído pela Paris Filmes Que estreia agora dia 24 de novembro nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite Pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas E preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal né Então a nossa nota final pro filme Força Bruta é 4 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda ou não concorda Comenta aqui embaixo Dá um like E te inscreve no canal Pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima Obrigado.